Oi, pessoal, eu sou a Jana Rabelo e eu tô de volta nesse videozinho que eu acho bem importante. Peguei um dos temas mais quentes pro Enem 2018, que é o problema do bullying nas escolas brasileiras, e já comentei o que fazer no primeiro, no segundo e no terceiro parágrafo, como você pode ver aqui. Essa foi a estrutura que eu acabei de apresentar no vídeo anterior. Se você não viu os vídeos anteriores, corre lá, porque senão o que eu vou fazer agora, que é a proposta de intervenção, não vai fazer sentido. Então, recapitulando, a gente já falou das causas do bullying no Brasil. E aí, a partir dessas causas, que a gente pensa a proposta de intervenção. Então, qual é a minha sugestão? Revisa primeiro o vídeo de causas, revisa as suas anotações, revisa a estrutura textual que eu disponibilizei no link que tá junto desse vídeo, e aí só depois disso que você vai dar uma olhada na proposta de intervenção. Por quê? Lembrando, pro Enem, a sua proposta de intervenção, deve ser coerente com a argumentação. Ou seja, se... Com a argumentação, não. Com a argumentação. Ou seja, se você colocou lá no seu desenvolvimento, no seu segundo parágrafo, por exemplo, que uma das causas do bullying no Brasil é o desconhecimento dos indivíduos acerca da gravidade dessa prática, ou o desconhecimento dos indivíduos acerca da existência da lei anti-bullying, a gente pode pensar, por exemplo, que o governo, seja por meio do Ministério da Educação, seja por meio das secretarias de educação, que o governo deve fazer campanhas informativas. Tá cabendo aí, Rodrigo? Nessa aqui, não. Ó, coube. Aê. Essa aqui tá melhor. Então, o governo, seja por meio do Ministério da Educação, nível federal, seja por meio das secretarias de educação, nível estadual e municipal, deve fazer campanhas informativas. E aí, lembra, toda vez que você falar de campanha informativa, sobre o que é essa campanha informativa. No nosso caso, a gente pode falar sobre a lei anti-bullying. A gente pode informar também sobre a gravidade do bullying. A gente pode informar, até mesmo, sobre as manifestações do bullying. Porque, às vezes, as pessoas tendem a acreditar que apenas o bullying físico, a agressão física é um problema. E não, lembra, a gente falou sobre isso. O bullying tem manifestações físicas, verbais, patrimoniais e virtuais. Então, eu posso fazer campanhas informativas nas mídias sociais, se eu for um governo, por exemplo, sobre esse assunto. Mas eu também posso ter um papel se eu for a escola. E aí, a escola pode formar os seus professores por meio de cursos de capacitação para perceber e lidar com o bullying. Mas a gente pode pensar também nas universidades. As universidades, os cursos que formam os professores, as licenciaturas, podem também informar, formar, capacitar esses futuros professores para perceber o bullying, lidar e coibir o bullying. Eu preciso preparar os profissionais de educação, majoritariamente os professores, para administrar essa situação, para reduzir os danos e combater as suas origens. Por último, a gente pode pensar também que há várias ONGs preocupadas com o bem-estar da criança e do adolescente. A gente tem várias ONGs ligadas à área da educação e essas ONGs podem oferecer apoio às vítimas. E lembra, eu preciso também dar apoio aos agressores. Vamos entender o que isso significa. As vítimas, gente, sofrem consequências físicas, psicológicas. Então a gente pode falar que essas ONGs podem oferecer apoio psicológico, acompanhamento psicológico às vítimas. Mas normalmente os agressores, eles não são agressores à toa. Eles frequentemente estão em contextos agressivos, sejam contextos familiares ou até mesmo educacionais. No caso do agressor que reproduz uma agressão que sofreu. Então eu posso dar também apoio psicológico a esses indivíduos. Além do apoio psicológico, eu posso dar apoio social. Essas vítimas do bullying frequentemente são excluídas dos grupos escolares. Então é interessante que a gente tenha políticas de inclusão desses indivíduos. Mas eu posso pensar também no apoio jurídico. Dependendo do tipo do bullying, da manifestação do bullying, talvez seja necessário que se contrate um advogado. E algumas das vítimas não têm dinheiro para isso. Ou não têm nem conhecimento para fazer isso. Então essas ONGs podem dar o apoio jurídico às vítimas. Bom, se vocês derem uma olhada aqui, a gente tem várias propostas de intervenção. Acho que dá para a gente resolver o problema. E acima de tudo, acho que dá para a gente tirar um mil. Então, hashtag ZemMil.